A causa, ela tá lá na rotina do animal. Ela tá em contato com ele o tempo todo, ou picando, ou comendo, ou em contato. Então é na rotina do lar que o tutor tem que aprender a investigar. Seja muito bem-vindo ao nosso quarto episódio do Papo com o Tutor. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante pra você, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é responsável de um pequeno alérgico, e ainda tá achando que apenas fazendo um monte de exame, é que você vai diagnosticar realmente qual é o quadro alérgico desse pequeno. São importantes? São. O acompanhamento com o VET é? Sim. Mas ele não é suficiente pra achar qual é a causa da alergia exata. Ninguém melhor do que o próprio responsável do pet alérgico pra descobrir. Porque a causa, ela tá lá na rotina do animal. Ela tá em contato com ele o tempo todo. Ou picando, ou comendo, ou em contato. Então é na rotina do lar que o tutor tem que aprender a investigar. E a gente vai falar sobre isso nessa nossa live de hoje com a Mariana. Oi! Agora! Conseguiu? Ai, graças a Deus! Tudo bem, Mariana? Boa tarde! Tudo ótimo! Boa tarde! É um prazer estar participando da sua live. Ai, que boa! Também fico muito animada com uma história nova, diferente, pra gente ajustar. Como é que é o nome do pequeno ou da pequena? Então, meu nome é Mariana. Eu sou a mamãe da Jade. Jade é uma filha... Jade, ela é uma filha, vira lata. Ela é castrada. Legal! Ela vai fazer seis anos de estar comendo. Então, Jade, ela foi resgatada das duas. Então, quando eu resgatei Jade, levei ela ao veterinário, né? Porque ela tava muito doida, tava muito machina, tava muito magrinha. Foram feitos alguns instantes dela e foram dados alguns diagnósticos. Ela tava com a amenia muito, muito forte. O sangue dela, praticamente, era água pura. Ela tava com a doença que tava... Ó, o veterinário, na época, disse que ela devia ter, em média, de sete a oito meses. Ela já era grandinha, né? Tá. Tá. Então, ela tava com... Babel. Com a amenia forte. Com a amenia forte. Ela tava com a doença do carrapato. E teve também... Nessa idade, tadinha. Ô, meu Deus. Foi tanto que, na época, a causa veterinária, assim, não deu muita esperança em relação a... Se ela iria sobreviver ou não. Ele disse, provavelmente, quando ela iria sobreviver, ela iria morrer, né? Então, tratamos a amnistia, tratamos a doença do carrapato. Foram feitas algumas questões. E, graças a Deus, já iria resistir, ela sobreviver. Ô, bacana. Marina, deixa eu te perguntar. O teu áudio, a galera tá falando que tá ruim. Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo normal. O teu tá saindo chiado. Tá, é mesmo. Vê se não é alguma coisa na tua recepção de fone. Será que melhorou? Tá, mesma coisa. Deve ser alguma falha técnica. Enfim, bora continuar. Gente, o importante é o conteúdo. Deixem esse detalhezinho aí da interferência lá no subconsciente. Lá atrás. Beleza. Bom, quando é que começam os teus problemas com relação à alergia da Jade? Então, Jade, desde quando a gente pegou ela, a gente percebeu que ela se cortava além do normal para o peixe, né? A primeira coisa que tu percebeste, a coceira intensa. Coceira intensa. E sempre nas patinhas, sempre estavam desmolidas. E ao redor dos olhos, sempre sem pelo. Mas a questão da pelagem dela, pelo e pelo, era até legal na época. Se eu for pegar uma foto já de 2017, a pelagem dela tava até ok. Mas de 2017 pra cá, piorou, assim, drasticamente. Foi pior? Eu não tinha passado o tempo, né? Tá. Ela teve... Essa piora, como é que foi a evolução dos sintomas? Tu me falou de coceira, lambedura de pata, caiu, começou a cair. Ela começou a... Começou a perder muito pelo. Aí no corpo. E aí já passou pro corpo. Foi em alguma... Deixa eu só me explicar pra gente poder ter uma linha de raciocínio, Mariana. Eu tô falando de inspeção logo de cara contigo. Porque é os sintomas que vão começar a sugerir qual tipo de alergia que a gente vai avaliar. Aí depois que a gente entender todo esse histórico dela, como é que foi esse evoluir. A gente vai começar a organizar como é que tu faz a investigação. Tá? Então, bora ser bem rico com os sintomas. Tá. Aí depois disso foi acontecendo a queda de pelo. Ela era focal? Era numa área específica ou era generalizada? Caía por todo o corpo? Sempre na região das costas. Das costas. Começou mais a região das costas. Era mais... Era todas as costas? Era do meio pro final? Como era? Mais na região do bumbum. Bumbum. Tá. É. Chegou a ficar pelada? Não. Nunca ficou pelada, não. Mas já ficou bem feio o local, né? E aí, o que mais depois disso? Então, sempre quando ela tava assim, a gente levava no veterinário. Era feito alguns... Um drama de sangue. E sempre dava fungo, apresentava fungo e bactéria. E a gente sempre tratando com antibiótico, inflamatório. Sempre oral, é? Não tinha nada de xampu? Era sempre oral? Não, xampu também. Começou a fazer uso de xampu. Era associado, oral e tópico. Era, o tópico usou muito já, o cetapunazol usou bastante. O que mais? Me conta, me conta. Olha aqui, é tudo muito paliativo. É tudo assim, muito paliativo. Aí hoje, assim, eu mudei um pouco a questão dos tampinhos, né? Hoje eu tô usando o Granado Bela pra beber, que eu coloco com óleo de coco. E eu percebo que melhorou. O que mais tu usou de xampu medicamentoso? Que eu quero entender o porquê que o teu protocolo de hoje tá funcionando também. Usei muito o Dr. Kling. Ele tá até aqui, tá pela metade, parei. Esse Dr. Kling, que é bom, trate. É o S. É o S. O Lilay. Tá. Eu tenho esse da Soft Carey também. E Fiquei, legal. A gente tá pela metade. O que mais? Tenho vários sabonetes. Se eu falar em sabonete, eu tenho sabonete de coco, tenho arueira, tenho aquele matacura. Matacura, tu já mudou tudo isso? Já. Atualmente, eu tô com esse Granado. Eu vou fazendo... Vou intercalando, né? E tô com esse aqui, que é de uso humano. Que me indicaram no veterinário. Eu espero que muitos cachorros que tem problema de dermatite, problema de pele, a maioria dos cultores estavam gostando muito desse... É... Eu nunca não sei. Shampoo. Head & Shoulders. É a de... Eu tô com o conteúdo engatilhado pra escrever sobre o uso de produto humano em pets. Vai ser ótimo, Cati. Mas já te adianto que não vai durar muito tempo essa melhora com esse Head & Shoulders aí. Tá, me conta como é que tava a pele. A gente pulou um pouquinho pro que foi usado. Tu falou que tava nas costas. Das costas, evoluiu pra algum lugar ou intensificou nas costas? É... Foi evoluindo. Foi evoluindo aqui, ó. Essa região aqui, assim, do pescoço. O que que acontecia aí? A região da barriga. Também caía pelo? E o que mais? Não, ficava vermelho. Criava uma espuma que fosse uma espiazinha com um pulmão que tava inflamado. Muitas poucas. Ela já teve época de ter várias em um local só. E ela coçava muito? Várias assim em um local só, é. Tá. E aí depois estourava, virava uma crônica. Quando eu tava tomando medicamento, né, pra poder melhorar, aí ela carava e ficava a crostazinha vermelho, como se estivesse cicatrizando, né? Sempre assim. Aí essa região do pescoço, às vezes também bate um pouco pra região assim da barriga. Hoje assim, tá muito espalhado pelo corpo de Jade. Hoje ela tem assim... Hoje é algo. Pato, ela segue lambendo. Bastante. As quatro patas dela são muito vermelhas. Jade, ela tem como se fosse um cisto em uma pata. Não informa, não informa. Sim, o cisto interdigital, sim. Ela tem na patinha dela. Vai e volta. Ela tá ali, ela não dói porque eu toco, aperto e ela não reclama. Mas quando ela tá... A dermatite tá muito atacada, ela incha, né? Ela incha, ela fica bem vermelha e cresce. Aí assim, incomoda ela andar, porque eu vejo que às vezes ela manca um pouquinho. Entendi. Quando ela tá muito irritada. Deixa eu te perguntar, ela já teve otite? Já teve otite. Algumas ou uma? Ah, já teve várias otites. Já teve várias otites. Tá. Tem seis anos, já teve várias otites. É. Tem bastante tempo aí. Muita medicação pra acontecer. Beleza. Eu entendi como é que é a evolução dos sintomas dela. Isso tudo que tu me falaste levou esses seis anos ou levou menos tempo pra chegar aí? E de algum tempo pra cá só tá piorando? Eu acho que de 2018 pra cá se vem piorado. Tá piorando, tá se agravando. Eu não tô conseguindo mais esse teu controle. É tanto que Jade, ela já usou até o Citopoint. Eu já fiz duas aplicações de Citopoint nela. Foi água. Assim, melhorou. É pouco também. O tratamento é muito caro. Não dá pra manter. Quanto que ela pesa? Foi seis. É, doze quilos. Foi caro, né? Eu acho que é de tanto corticóide. Ela engordou muito. Ela tá uma bola. Muito caro. Ela tem efeito colateral? Fome? Voraz? Muito xixi? Bebe muita água? Não, até que não. Ela mudou com o movimento dela? Não mudou? Tá mais quieta? Tá mais tristinha? Tá a mesma coisa? De um tempo pra acabar. Tipo, agora mesmo. Ela tá debaixo da cama. É ficar debaixo da cama. É a vida dela. Pra ela sair debaixo da cama, se alguém chegou daqui. Se ela veio mexendo na cozinha, comendo alguma coisa. E é muito difícil, às vezes, tirar ela debaixo da cama. É um amor. É tanto que eu já suspeitei até do local que ela fica. Ela gosta de ficar muito debaixo da cama. Mas já suspeitei do local. Tirei ela por um tempo. Então, ela fica muito irritada com isso. Ela fica meia na porta, porque ela quer entrar. Pra ficar embaixo da cama. Eu faço a limpeza direitinho. Eu faço a limpeza. Faço o mop view, né? O robôzinho. Faço a limpeza tudo direitinho. Pra tentar tirar a poeira. Não sei se isso. Eu tô frequentando esse local. Que ela gosta de ficar bastante debaixo da cama. Porque é um local que ela fica protegida. E que eu se estalhar. Ela eu não consigo. Porque é intuitivo. Eles gostam de se intocar. É, normal. Somente quando eles não estão se sentindo 100% bem. Eles gostam de se esconder. Bom, bora falar um pouquinho sobre a tua rotina. Na verdade, bora falar primeiro sobre como é que a gente vai fazer esse descarte de alergia. Pra já ficar na cabeça da galera. Depois disso, a gente vai seguir fazendo uma mini investigação da tua rotina. Porque o processo tá aí. Tá? Primeiro ponto. Eu não sei se tu ouviu as últimas lives. Mas eu falei na última live sobre alergia alimentar. Pra gente organizar a alimentação. E comentei que existe uma etapa pra gente estar fazendo investigação alimentar. Não dá pra fazê-la de cara. Então, pra gente descobrir o tipo de alergia que o nosso animal tem. Nós temos que descartar as possibilidades. E são simplesmente três tipos que a gente tem. A picada. Que é a dermatite alérgica picada de ectoparasitas. Que é que nem a gente. Quem tá alergia a picada de formiga, de abelha, de mosquito. Faz aquelas lesões e etc. Ou é alergia alimentar. Então, é o que está comendo. Ou a dermatite atópica. É igualzinho a do humano. São os três tipos que a gente vai focar. Para a gente poder começar. Nós precisamos descartar a DAPE. Então, para descartar a DAPE. Tu tem que olhar com muita atenção. O que tem na rotina dela que pode estar picando. E a atenção mesmo. Porque às vezes passa batido um ou outro detalhe. Ah, tem uma formiguinha que fica ali no canto da minha cozinha. Eventualmente aparece ali uma fila de formiguinhas. Ou no local que ela fica e eventualmente dá mosquito. Ou no passeio que ela vai tem algum outro inseto. Ou tem acesso a carrapata. Ou tem acesso a pulga. Ou tem acesso a piolha. Ela vai no parque. Ela vai na creche. Ela vai em outros locais. Todos os locais são possíveis de estar contaminados. Então, tem que ficar alinhada a tudo. A Thais, ela vai uma vez por semana na praça. E se dessa praça ela é picada por alguma coisa. Que tu não tá vendo. Ela vai ficar com esse quadro inflamatório. Se ela for muito sensível. Essa semana toda sendo gerada. Aí no outro domingo que tu for de novo. Vai intensificar um pouquinho mais. Porque ela vai ser picada novamente. Então assim a gente vai somando os sintomas que a gente já tá percebendo. Então a primeira coisa que tu tens que fazer. É descartar a DAP. Colocando protocolos adequados à rotina dela. Em cima do que tu achar. Thais, eu só tenho problema com o público carrapato. Eu já revirei tudo. Já listei tudo. Já percorri tudo que ela faz. E eu só vejo a presença da público carrapato como um problema. Então tu vai procurar um protocolo pra público carrapato. Que tu achas legal. Aí Thais, eu não gosto de dar comprimido. Porque ainda assim a componente química... Beleza. Tá tudo bem. A gente adapta. Tu pode utilizar fitoterapia pra fazer isso. Eu tô usando na Lala agora recente. Cravo da Índia como repelente. Foi ideia de uma tutora da oitava turma. Deu certo pra ela. Tá dando certo pra mim. E é uma coisa que eu tô testando com mais gente. Pra ver se dá mais certo. Porque é super barato. Vai fazer... Colocar cravo dentro da água e espirrar. Pronto. Simples. Então vê o que que tu podes utilizar. Que seja do teu agrado. Que caiba no teu bolso. Por quê? Quando a gente fala de rotina. É pra vida. Então eu treino tutores. Pra eles entenderem que eles têm uma rotina pra adaptar. E que essa rotina tem que ser confortável o suficiente pra ele poder manter. Porque não adianta eu falar. Ai faz isso, 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 isso. Se tu não vai conseguir fazer. Se tu não conseguiu uma técnica. Se tu não acha que aquilo é prático pra ti. Se tu não acha que consegue bancar aquilo ali. Porque a gente sabe como é que é o protocolo pra alérgico. Né? Tem coisa que não é barata. Na verdade tem muita coisa que não é barata. Então tu tem que escrever no teu papel o que vai encaixar pra ti. E isso pode entrar e sair diversos testes. Não fica... Ai Thaís, eu testei o primeiro, não foi legal. Não, tá errado. Ou então eu testei, foi bom, mas não vai caber no meu orçamento. Então não tenha medo de inserir novos testes. Mas tenha atenção na análise do que você implementou. Então começou, analisa. Do dia 1 até... Ah, vou analisar 15 dias. Vou analisar 30 dias. Analise como é que tá sendo essa resposta nela. Por isso é a importância da inspeção, tá? Então o primeiro de tudo é descartar a possibilidade da DAP. Por quê? Se tu descarta a DAP, sobra os outros dois tipos pra você analisar. Uma é alergia alimentar. E alguns sintomas do que tu me falou aqui me levam a pensar em alergia alimentar. E alguns sintomas também me levam a pensar em DAP. Então deixa eu falar primeiro os tipos de alergia e depois eu te falo por causa do porquê os sintomas. Então alergia alimentar. O animal vai ter reação ao que tá comendo. E ele pode reagir, como eu falei ontem, rápido, moderadamente, de tempo ou tardiamente. Isso vai variar da sensibilidade dele, da quantidade que ele tá comendo daquele componente ou do tempo que ele tá comendo. Às vezes ele não reage em 24 horas, mas ele reage em uma semana. Ou não, ele reage em 15 dias. Isso vai variar. Então fica atenta a essas três etapas, tá? Alergia alimentar é isso. É componente que tá ingerindo. Se tá roubando do nicho da cozinha, se tá roubando na hora do passeio, se tem algum parente que tá dando escondido e tu não tá vendo, isso acontece. Não adianta tu te enganar. São os inimigos do programa do Abenfete. Eu coloco claro isso porque família, parente, marido, às vezes atrapalha. Não entende a feriedade, a gravidade do processo. Às vezes acha até que é frescura. E aí tá ali. Tu tá fazendo de um lado e por trás tem alguém boicotando o teu teste. Então fica atenta com relação a essa parte de alimentação. E o último tipo de alergia vai ser a dermatite atópica. Então você fez o teste para a DAPE, descartou a DAPE. Foi fazer o teste alimentar, como a gente falou ontem. Você vai fazer com ração? Pode fazer com ração em pola higiênica, não tem problema. Não, Thaís, já fiz a ração em pola higiênica, quero tentar a N. Não tem problema, pode fazer a N também. Mas tem que fazer um teste que para ti, não é para o veterinário. É para ti aquilo ali. Não, Thaís, para mim eu já tirei a prova dos 9. Ou é, ou não é. Ou tem, mas tem mais coisa aí. Porque tu fez o teste. Quem tá avaliando é você. Quem tá acompanhando é você. Quem tá vendo como ela está todos os dias é você. E é por isso que o veterinário não tem condições 100% de te dar um diagnóstico preciso e rápido. Porque toda vez que tu for no consultório é que ele vai analisar o que tu vai te falar. E a maioria dos tutores não tem o hábito de registrar. Então aconteceu isso. E nem todos têm a paciência de estar perguntando para o tutor as coisas específicas na rotina. Porque muitas das vezes não tem conhecimento dessas características. Nas minhas consultas físicas eu pergunto muito, é uma hora de pergunta. Eu já tô inspecionando animal ali na mesa, coletando material, mas ainda tô fazendo pergunta. Porque uma hora ou outra ele deixa escapar uma coisa que me leva a pensar em outra. Mas será que tu tá fazendo do jeito que tu vai fazer? Entendeu? Então não deixa na mão de ninguém essa análise. Se alguém quiser te ajudar, legal. Se você tiver um veterinário que você gosta, que você gosta do trabalho dele e quiser que ele te acompanhe. Olha, doutor, eu tô fazendo isso assado cozido e eu gostaria que você estivesse a par dessa situação. Não é o que eu gostaria que você analisasse, eu gostaria que você estivesse a par. Isso vai trazer pra ele uma seriedade da Mariana. Ela não tá... Eu não tô falando de qualquer pessoa. Eu tô falando de uma pessoa que tá entendendo o que tá fazendo. Então ele já vai te olhar de outro jeito. Ele não vai te olhar pra tua cara lá no controle e falar... Já olha pra tua cara e fala, opa, corticoide hoje. Hoje é dia de apocoel. Não, não. Hoje sai esse citopoint. Porque é isso que vai resolver. Essa aqui é a fórmula mais moderna, não foi assim? É o último lançamento na dermatologia, padrão ouro. Isso aqui resolveu casos. Tem alguns até que colocam vídeos promocionais que são incríveis. De tutores relatando que conseguiram um controle. Mas assim, não tem o depois. Não tem a garantia do depois. Tem animal que é água. Se tu teve resultado, legal. Pelo menos valeu um pouquinho esse dinheiro. Mas tem tutor que aplique, é água. Foi embora o dinheiro. Pegou os 100, 600 reais e jogou fora. Dói muito. Pra mim dói. Dói muito. Então, em cima da tua avaliação, você faz... Eu gosto de fazer teste alimentar acompanhando com calendário. Um calendário simples desse que tu bota na porta da geladeira. Dia 1. 10 minutos do teu tempo. Não vai arrancar o teu dedo de fazer uma inspeção nela. Tu não precisa ficar olhando ela 24 horas por dia. Mas todos os dias, tira um minutinho pra olhar tudo. Porque é isso que a pele tá respondendo. Que vai te dar as respostas. Se a tua suspeita tá certa. Ou se a gente ainda tem mais coisa pra avaliar. Tá? E o terceiro tipo das alergias é... A gente nem testa. A gente vai tirar o resultado depois que termina o teste alimentar. Então, é bem simples mesmo. A gente só erra porque não acompanha. Então, eu fiz o teste alimentar. A gente tem três avaliações do teste alimentar, basicamente. Primeiro. Pô, a Jade respondeu que foi uma beleza. Thaís, parece que eu tirei com a mão. Hoje, ainda no consultório, eu falei com uma tutora. Mãe do Bambam. Um dash round de sete anos. Que 30 dias. 30 dias de correção. Eu não fiz nada mirabolante. Mas eu sugeri um teste alimentar logo de cara. Porque a característica dos sintomas era muito marcante. E tudo que ela me contou desse tempo todo de alergia, pra mim, era muito marcante. E ela deixou escapar que certa vez comi um petisco de frango. E parece que era a época que ele mais focava. Poxa, tem mais do que indicativos aqui pra mim colocar um teste alimentar. A Jade, a Jade mesmo, ela tem a possibilidade a frango. A filha do... Então, assim, já cortei. Não dou nem frango. Então, isso já te mostra que ela tem alergia alimentar. Uma vez eu levei ela no veterinário. Eu falei, na verdade, ela tem alergia a tudo. Então, esposa, tudo. Mas como ele chegou a esse diagnóstico? Porque eu fiz um exame. Esposa, tudo. É demais. Mas, às vezes, realmente, eu acho que ela tem alergia a tudo. Porque eu já tentei de tudo. Agora, a gente, ela tá numa fase. Terrível. Ao redor do olho. Ela tá com um problema no olho dela. Não tem pelo ao redor do olho de um olho só. E, tipo assim, sai muita remela. Bastante remela mesmo. E o olhinho, ele tá opaco. Ele não tá com aquele... Ela pode estar com dor. O ressecamento do líquido oftalmico, ele pode causar dor ocular. Talvez até por isso ela esteja querendo se esconder. Esteja mais quieto. Não, não. Me ligaram aí. Fechou. Não dá pra colocar o offline que isso não roda. Beleza. Entendi. Essa questão oftalmica, ela é um sintoma característico da alergia alimentar. Então, talvez ainda tu precise alinhar um pouquinho melhor o teu teste alimentar. Tá, tu já achou algumas coisas. Mas, provavelmente, tem mais coisas. É muito característico essa perda de pelo aqui ao redor dos olhos. É um excesso muito grande de remela mesmo. Uma remelazinha verde. Ela é grande. Vai ser uma loucura. Eu tava até achando que era... Será que é de lá o ponto? A cidade. A pré-gestão, entendeu? Porque o olho dela tá... Atacado. Tá muito feio. A gente... Eu vou te dar muitas sugestões. Eu vou controlar. Eu faço sempre a asesia com o toro fisiológico. Umidência no algodão e vou tirando, entendeu? Eu tenho também um colímpio. Que, às vezes, eu uso nela. Que é o sobrex. Antibiótico. Tá. Tá. Mas eu tô muito feio. Eu tô botando, assim... Fazendo uso contínuo desse produto. Porque, assim... Desde quando ela tá com esse problema no olho, se eu estivesse usando, ela tá usando muito tempo esse... O exclamatório no olho do olho, entendeu? Na verdade, é um antibiótico. É um pouco mais pesado. É... Não é piorou, né? Não, mas vamos lá. Eu vou organizar. Bora bater um pouquinho aqui na data e aí eu vou falar dos sintomas e a gente começa a organizar algumas coisas pra ti. Então, a dermatite atópica, a gente... Na alergia alimentar, tu vai ter esses três tipos de resultados. O primeiro, se resolveu 100%, é como tirar com a mão. Fechou. É alergia alimentar. Sai do teste por alergênico que você tá fazendo ou melhora a alimentação se você tá fazendo alimentação natural, né? Completa o restante da alimentação. E aí a gente vai passar pra uma segunda etapa do teste alimentar, que é achar o alimento ideal, tá? Tu vai ter que ter essas etapas aí pra fazer. Beleza, mas isso é se foi 100%. Se ela não teve 100%, se ela teve um quebrado aí da porcentagem, pode ser 60, 40, pode ser 50, 50, 30, 70, não importa. Ela melhorou um tanto, mas não melhorou 100%. Ou até, ela melhorou 80, 90%, mas ela não melhorou 100%. Então, quer dizer que tu ainda tem coisa pra resolver. E essa coisa é a data. É contato. É alguma coisa no ambiente e ela tem a pele defeituosa. O animal que tem alergia atópica, a dermatite atópica, ele é diferente do que tem alergia alimentar que tem a data. Ele tem a pele esburacada, desgastada, pobre, feia, ruim. Então, quando ele tem esse tipo de pele, tudo entra e tudo sai. Tu tem que repor o que foi perdido e selar para impedir que saia novamente. E isso é um trabalho vitalício. Por que muito tutor não consegue acertar depois que estabiliza o animal? Primeiro, porque geralmente tira de crise com medicação. Então, vai lidar com efeito rebote e com efeito colateral. Segundo, eles não sabem fazer manutenção. Manutenção não é com remédio. E alguns veterinários não passam essa informação. Ah, esse aqui é o teu shampoo da vida. Pô, é um hexadene, é um clorestem, é um cebotrat S. Cebotrat S é para quem tem ceborréia seca. Mas tu não me falou em momento nenhum de casco aqui. Então, eu acho que não seria o indicativo para ela em nenhum momento. Não, mas ela tem casos que ela está com... Ah, então tu esqueceu de me falar um detalhe. Mais um motivo pra gente pensar Também em dermatite atópica Porque tem muita perda de água O animal que tem dermatite atópica E se não melhorou Nada desse teste alimentar Esquece Dá uma alimentação de qualidade O que você já sabe que reage A gente já sabe que ela tem alergia Porque tu já percebeu que ela tem alergia alimentar Então descarta o que ela Se ela nunca tivesse percebido nada Então não tem alergia alimentar Dá uma alimentação de qualidade, consciente E a gente parte pro ambiente E recuperação e restauração de pele Assim como manutenção Eu não sei se eu te falei sobre a ração Que eu tô dando atualmente pra ela Não, não falou Hoje eu tô dando a Premier Pet Aquela ambiente de perda Da Dermacare Ah, Dermacare É, da Dermacare No início A gente usou muito Golden Não, primeiro foi pela A Pedigree Usou muito Pedigree E aí depois mudou pra Golden Já tem mais uns 5 anos E por fim Então eu tô comendo Qual era a Golden que ela comia? A Golden que ela comia Qual era? Era a ração feita Não, qual era? Era de cordeira? Era de salmão? Era de frango? Frango Era frango E hoje tu sabe Que isso não dá, né? Agora é a Premier Premier Salmão É, a Dermacare É uma linha Dermo Especial Ela é uma linha Que ela é parcialmente hidrolisada E com proteínas diferentes Do que eles estão acostumados E enriquecida um pouquinho mais Com algumas suplementações Então Mas se não tá 100% Ou a gente não tá ainda acertando Na alimentação Ou tu já tá lidando apenas Com sintomas de dermatite atópica De ambiente Exato Eu vou te falar aqui A questão dos sintomas Pra tu começar a avaliar A tua investigação Tá? Tu me falaste Da coceira A coceira intensa É um quadro que começa De cara pra todo tipo de alergia Mas mais presente No animal que tem dermatite atópica Normalmente eles começam Se coçando muito Ainda sem lesões Tá? Outra coisa que tu me falaste O eritema A pele vermelha Quente Essa característica Ela também pode se apresentar Em todos os tipos de alergia Mas no animal que tem dermatite atópica É uma fase evolutiva Assim Quase que Indispensável A gente passa da coceira Direto pra essa fase E a partir dela A gente começa a ter Essas piodermites Que são essas bolinhas Essas espinhazinhas Que tu tá vendo Que nada mais são Do que a infecção Do folículo O pelo A pele Ela tem um Um invaginamento Como se a gente tivesse A pele Ela Deu uma Uma quebrada Aqui pra dentro Daqui nasce o pelo Só que dessa Dessa porção aqui A gente começa A ter infecção Então no folículo A gente começa a ver isso E normalmente Acontece Quando o animal Tá com uma resposta Inflamatória Muito alta Muito alta Mas É visto mais Em alergia alimentar E dermatite atópica Então aqui a gente Já avalia isso Pra esses dois pontos Thaís E mas na DAP Isso não aparece? Aparece Mas aparece Como começou Lá no bumbum O animal Que tem dermatite aplicada Ele começa A manifestar sintomas Principalmente Lá nas traseiras Lá nas cadeiras Na região Do meio Das costas Pra trás Pode descer Pro rabo Pode descer Pra as laterais Da coxa Pode descer Pra parte Da pepeca Ali Virilha Pode vir Pra face interna Das coxas E pode chegar Até o jarrete Antes da pata Até aqui Assim Normalmente Tu não vê Animal coçando Entre os dedos Pra quem tem DAP Então Esse primeiro sintoma Que tu me falou Essa caspa Que tu me disse Provavelmente dava Nessa região também Não dava Crostas Feridas Juntamente Com a queda De pelo Ou escurecimento Da pele Dela A barriga A barriga Pronto Então Essa intensificação Naquela Não é mais Rosada Como era É uma fase Da inflamação O escurecimento Da pele Então Nessa porção Traseira É um sintoma Muito característico Para o animal Que tem DAP Quem tem Esse tipo De sintoma Já tem que Ficar ligado Que tem que Fazer um bom Primeiro pilar Tem que fazer Proteção Contextoparasita Indiscutivelmente Se já Para fazer O teste Eu tenho Que fazer Imagina Para quem Tem suspeita Assim Tão clara Então Fica atento As coisas Que estão Ambientais Porque Para mim Ficou muito Sugestivo Outra coisa Tu falaste Em região De axila Barriga Pártica Externa Do pescoço Essas são Características Que a gente Já observa Para o animal Que tem A dermatite atópica Então A gente Observa Então Realmente Já É um pouquinho De tudo É É um pouquinho De tudo A minha Hoje Eu percebo Eu comecei O diagnóstico Ele é Acompanhado Gradativamente Então Essa aqui É bacana Porque Sai do consultório Com o diagnóstico X Mas na tua Rotina Tu percebe Outras coisas Porque a alergia Tem característica Mutante E às vezes Tu não fez Uma boa avaliação No início Estava incompleta Então Quando ela Teve a primeira Crise dela A minha Em julho Do ano passado Para mim Era alergia alimentar E pronto Hoje Eu percebo Que ela tem Os três tipos De alergia Porque ela teve Uma infestação De carrapato Recentemente E também Começou com a coceira Gigantesca Quando começa a chover Aqui em Belém A gente tem muito carrapato E a gente passeia Atrás do bosque Tem muita grama Muita planta E aí pegou Carrapato Enfim Foi horrível Aí eu pô Ela tem Alergia A picada E Teve obra Também Esse ano Aqui ao redor Da minha casa Na frente Na lateral Várias vezes Feito pela prefeitura Curaram um buraco E a poeira A sujeira Da terra Do cimento Do asfalto Tudo que botavam Ela também Se atacou muito Então Eu consigo Melhorar Deixar mais específico E detalhado O meu diagnóstico Com o passar do tempo Por isso que é importante Tu estar acompanhando Esses sintomas Bom Outra coisa Que tu me falaste São quatro patas Que ela arroia São as quatro patas Que ela lambe Muito Ele que fez Quem tem a dermatite atópica Começa pelas da frente Mas geralmente Fica por lá Quem já apresenta Alergia alimentar Geralmente são Nas quatro patas Que começa logo De cara Por quê? É um É algo que ele Tá comendo Tá sistêmico Vai pra todos os lugares Então todos os lugares Estão passíveis De inflamação Então geralmente Na alergia alimentar A gente vai ter Sintomando as quatro patinhas Pode ser qualquer tipo Esse cisto interdigital Que você viu Ele é só uma intensificação Ele é só uma intensificação Do processo Ele não é característico De X ou Y ou Z Mas a pata saiu Da coceira Pra vermelhidão Aí ela inflamou muito Aí surgiu Uma piodermite ali Uma bolinha Espinhazinha Não se atentou E ela evoluiu Aquele folículo já era Todas as vezes Que ela tiver uma crise Que você não conseguir controlar O folículo vai crescer de novo Ele é cirúrgico Se tu não quiser mais Passar por nada disso Seria cirurgia Indicação em consultório Mas Com os protocolos Que eu te ensino Tu podes fazer isso em casa Tem diversos alunos Com animal Com cisto interdigital É uma lesão bem comum E assim Tu só tem que estar acompanhando Porque se tu acompanha Na fase que inicia Ele não cresce E se ele chega a crescer Tu tem mecanismos De fazer ele cicatrizar Mais rápido Sem gerar esse mancar dela Esse incômodo Porque tudo isso Mexe aqui também Então o psicológico dela Eu acredito que ela Deva ser um animal ansioso Se veio da rua Muito 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 ansiosa Muito ansiosa Muito estressadinha A gente pode Me chamar Bater na porta Receber uma A gente tem uma A gente tem uma Até ela se acostumar E cheirar a pessoa toda Ela é boa Super desconfiada Ela é muito ansiosa Muito ansiosa À noite mesmo Ela sabe Que o pessoal leva Ela vai passear à noite Quando ela vê Tipo, meu esposo Colocando a blusa Ela sabe Que ele está colocando a blusa Para levar ela E pegar a colheira E ela Ela é muito ansiosa Isso não é Muito ansiosa Pois é A ansiedade Ela não é causa Para alergia Mas ela é gatilho Ela começa A abrir a porta Para poder Intensificar o processo Então é algo Que tu também Tem que avaliar Dentro desse teu Descobrir Qual o tipo de alergia Se a ansiedade E a ociosidade Ela está gerando Algum gatilho Para ela E também tem que Organizar isso aí Quando tu for começar A fazer os protocolos De correção Tá? Outra coisa Otite Otite é uma característica Da alergia alimentária A dermatite atópica Otite de repetição Muito presente neles Queda de pelo É característico das duas Mas essa queda de pelo Generalizada É mais alergia alimentar Porque é sistêmico E ao redor dos olhos É muito característico De alergia alimentar Mas é muito mesmo Eu não posso te dar certeza Que o sintoma Fecha o diagnóstico Não dá para fazer isso Mas é muito 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 provável Quem tem Ao redor dos olhos Eu ainda não vi Um paciente Que tinha dermatite Ao redor dos olhos Que não tinha Alergia alimentar Pronto Entendeu? É esse nível De intensificação Que eu estou te dando É um sintoma Muito característico Tá? Então Isso aí também Vai voltar ao normal Voltando à questão Dos olhos lá Esse ressecamento Essa desidratação Essa secreção Que está saindo É porque está ressecando Esse olhinho dela Isso pode ter sido Consequência de muita medicação A gente tem esse efeito Colateral também Esse recamento de mucosas Nasal Oral Octálmica Genital Pode acontecer isso aí Pode causar infecção urinária Porque ressecou Então Por quê? Se resseca essa lubrificação natural Vai crescer micro-organismo Porque tu pisca Para lavar Para lubrificar Se ela está piscando E não tem secreção Não vai ajudar E o Tobregs Que tu está utilizando É antibiótico Tem corticoide Mas tem antibiótico Então Provavelmente Tu recebeu um efeito positivo Porque O corticoide Ele vai desinflamar E como está verde Eu acredito Que esteja infeccionada Deve ter odor também Não tem? Pois é Então Provavelmente Está infeccionada Aí tu usa o antibiótico Tu regula o número E aí fica ali Mas tu não hidratou Aquilo ali E tu não tirou O motivo Daquilo ali Está acontecendo Então vai voltar E aí essa tua Tu fica insegura De usar o Tobregs Está certo Mas essa tua insegurança De fazer Para de fazer Aí daqui a pouco Ah eu me vejo aqui De novo na situação De ter que fazer Aí tu fica pingando Fica pulando Nesse tratamento Isso vai gerando Um outro problema Que é a resistência Ao micro-organismo Então pode chegar Um momento Que o Tobregs Não funcione mais A base medicamentosa dele Cria resistência E aí pode ter Um surgimento De uma outra bactéria Mais potente Contagiosa Porque as bactérias Que geralmente Acontecem no prato Da pele Não são contagiosas Mas elas podem evoluir Virar bacilos E aí o processo Começa a ficar um pouco Pior Pode romper conha Ela coçando aqui Ela pode machucar também Lesionar a conha Que vai ter outro especialista Para estar indo atrás Que é o Optal Também não é barato Isso na minha região Na minha região Aqui eu sou do interior Para encontrar Que eu não Aqui não tem Um veterinário Uma especialidade Principalmente Por isso Tu não pode deixar Evoluir É Principalmente Por isso Tu tem que saber Resolver sozinha Se tu tá Eu tenho muito Tutor que mora No interior do interior Tem gente que mora Em sítio Que mora em fazenda Que nunca viu veterinário Para ir no veterinário Tem que ir lá Na caixa prego E o método De controle Em casa Feito pelo tutor Nossa Dá um Ai agora Tô tranquila Tu sabe Que resolver sozinha E até melhor Quem não tem O veterinário De bengala Porque se vira Mais rápido Quem tem veterinário De bengala Ainda fica meio Mal acostumadinho Mas enfim Bom Tá Outra coisa Eu acho que foi isso De sintoma Que tu me falaste Então esses sintomas Tu entendeu Como é que eles podem Sugerir os tipos De alergia Então hoje Como ela tá Muito intensa Tu tá tudo junto Tu não vai ter Condição de ver Exatamente Eles individualizados Mas como tu tá Com ela Há um bom tempo Tu consegues ver Como é que foi Que começou Pra tutor Que adotou O animal adulto E já veio Assim Ah Thaís Então quer dizer Que eu não vou conseguir Não Você vai trabalhar Com o que tem Então se ela Tivesse chegado Na tua mão Hoje Com esses sintomas Hoje Tu ia dividir Ela por áreas Meu Deus Você é bonita Linda E saiu da toca Saiu da toca Ela queria ver O que tava rolando Que estavam falando dela Aí Tu vai pegar Esses sintomas E fazer isso aí Avalia eles Divide ela em áreas Ela chegou hoje Tá com todos esses sintomas Divide por áreas Pô, eu falei de bumbum Falei de orelha Falei de pata Tá nas quatro Tá nas duas Então dá pra gente Trabalhar com o que tem Mas como ela tá contigo Então tu começa a olhar Desde lá de trás Como é que foi Que começou Passo a passo E isso aí Tu não vai fazer Em cinco minutos Tu vai precisar Puxar da memória Pra ter clareza Pra ter especificidade Das informações Tá? Então acompanha A inspeção Ela é tudo Na tua vida Tudo que tu precisa Tá na Jade Tudo que tu precisa saber Ai, Thaís, mas não tem que olhar No ambiente? Tem Mas se tu tá mudando coisa No ambiente Tu não avalia ela Como é que vai saber Se tá dando certo? E avaliar ela Eu não tô te falando assim Ah, Thaís, mas eu olho ela A cada dois, três dias Eu olho ela Eu vou passando a mão nela Eu fico catando ela aqui Enquanto eu tô vendo televisão Tu não tá fazendo direito Tu não tá fazendo consciente É dez minutos pra ela Olha Registra Fotografa Acompanha A inspeção É o que vai te dar O diagnóstico E todas as vezes Que mudar Se um dia ela Melhorar dessa alergia Ou se um dia Ela aparecer Com outro tipo de alergia Tu vai ser total Capaz de saber Ou se ela tava ótima E aconteceu alguma coisa Ah, minha mãe Deu alguma coisa pra ela Tu já vai saber Que alguma coisa aconteceu Não tava assim? Por que que ficou? Podem me contar O que que tá acontecendo Eu sei que algo aconteceu Entendeu? É mais ou menos isso Tu não vai ser mais Pega desprevenida Tu sempre vai estar Um passo à frente Do problema E aconteceu Tu não surta Tu já sabe o que fazer Porque tu tá acompanhando E a investigação A inspeção Ela também te ajuda Na hora de escolher Os componentes Tá? Então assim Pra gente finalizar aqui O que eu vou te dizer Faz esse registro todo Se tu puderes Coloca as lesões Em quadros Começou mês tal Data tal E vai vendo Quando é que elas vão aparecendo Quando elas diminuem Quando elas aumentam Faz esse tracejo No teu calendário Porque tu consegue ver Os pontos de pico Nos pontos de pico Tu pode descartar Ambiente Pô Thaís E ficar quente Ela piora Ficar frio Ela piora Ficar seco Ela piora Ficar úmido Ela piora Isso é DAC É dermatite atópica Que é uma suspeita tua Então às vezes Não tá no chão Pode tá Por que que eu acho Que pode tá? Porque ela tem a barriga escura Em contato A pele Inflamando Todos os dias Vai haver um escurecimento Isso me sugere A dermatite atópica Também Pronto Mesmo Ela tendo Com medicamentos De pico Carrapato Em dias Ela pode reagir? Ela pode reagir? Sim Dependendo de qual Tu estás usando E da sensibilidade dela Por exemplo O Brevecto O Simparic O Nexigard Eles não vão impedir Eu vou te explicar Como é que funciona Eles Eles não impedem A picada Eles impedem A fixação E controlam O ambiente Então se ela tá Intestada Não arranca Pior Tu dá o comprimido E espera umas horas Que cai E cai morto Mas se ela tá Com o comprimido Ela lá toma o Brevecto Mas ela também usa o repelente Porque Como tem muito aqui Em determinados períodos do ano Sobe Se sobe Vai picar E ela é sensível É só O que dizer Como é que A capacidade Não vão ver Já é A tua expressão Já é a tua análise Entendeu? Se tu não tá vendo Desde quando Eu comecei Você fala Muito sobre A importância Dos três pilares Pra manter a qualidade De um teste alérgico Então Eu comecei muito A ter cuidado Com esses pilares Se eu for parar Pra poder olhar A crítica É que sou parasitosa Está em dia Eu vou gravar Com ela agora Porque tem a briga E tem a durabilidade Em 12 semanas Ela vai ficar protestando Remédio O caverne Também está em dia Facina Índica Aí Socialização Mais ou menos Não tá boa Porque ela tá ansiosa Não tá Mas assim O que pega muito É a alimentação Que talvez É a socialização Não É o protocolo De banho Também Amanhã Na live de amanhã A gente vai falar Sobre banho Fica ligada Na questão do banho Porque o quarto E o quinto Pilar Geralmente é o que a galera Pega Ah, Thais São seis pilares Mas eu já protegi Contra ética Já protegi Contra índole Tá imunizada E não melhora Tá faltando Mais três Ah, mas eu faço Uma socialização Ela vai pra creche Ela vai pra piscina Ela vai pra não sei o que Tá faltando o quarto E o quinto Então pra tu fazer Todos eles Tu tem que aprender A fazer esse GPS Que eu te ensinei agora Esse passo a passo Então Amanhã Eu vou ficar atenta Na live Que tu vai falar Sobre banho Vou falar Sobre banho Eu já usei Todos esses Chantins Que eu te mostrei De todo Pós Banho De idade Ela se volta Tá hoje Precise de uma É porque tu tem Que entender Ah, tu não sabe Porque tu ainda não sabe Ainda não sabe Aquela história Quando vocês falam Ah, já tentei de tudo Mas já tentei de tudo Tipo assim A água Sempre eu tentava Mantenir água mais quentinha Hoje eu já entendi Que é melhor A água mais quentinha Em relação Na hora que eu vou secar ela Eu estregava muito A toalha No corpinho dela Hoje eu Só dou umas batidinhas E seco No secador Entendeu? É uma avaliação Que tu faz Em cima da tua inspeção Tu organizou Algumas coisas E tu teve Resultados melhores Com isso Não foram 100% Porque tá faltando Mais coisa Então Quando vocês falam Que ah, já tentei de tudo Tu ainda não tentou De um jeito diferente Tu já tentou Tudo de remédio E de dica Que todo mundo te deu Mas eu tenho certeza Que tu ainda não foi Lá no balcão É esse método Que eu ensino Ó, na semana Do pet alérgico Que vai começar Do dia 31 Eu vou falar O passo a passo Do processo de controle Eu vou falar Sobre a fórmula Do controle A fórmula do controle Ela começa com isso Que eu tô te falando hoje A inspeção Eu vou falar do GPS Que é isso aqui Que a gente começou A abordar hoje O GPS É como você faz O passo a passo Pra diagnosticar o teu animal Eu vou falar Dos erros Que vocês geralmente cometem Não sabem Que são erros Então tem Muitos aqui, né? É Eu não vou falar Muito não Pra não tirar Não tirar Tuas forças Mas olha Pelo menos O teu pensamento Que é o mais importante Ele já tá Num outro lugar Tu já sabe Que não é a medicação Então até agora Tu tentou Dica de alguém E tentou Protocolo medicamentoso Tu tem que tentar Um outro jeito Que é essa metodologia Que eu trabalho É um jeito Que tu vai controlar Crise Sem tratar Com remédio Essa é a base Tu tem que tirar Força de sintoma De todos esses tipos De alergia aí Tu pode tirar Força de sintoma Com protocolos tópicos Orais também No quarto Porque lá A gente também fala De suplementação Eu falei No dia de alimentação Sobre suplementação também Então tem coisa Já é uma boa Já é uma boa Pra quem tem A dermatite atópica Já é uma boa Pra quem tem Alergia alimentar Já é uma boa Pra quem tá Com crise De dermatite aplicada Então é uma boa Tô dando Estrada também Pra ela Tá trabalhando Em humanidade Então tu já tá Fazendo algumas coisas Só que tem que ter Clareza do porquê Tu tá fazendo Não é simplesmente Chegar e fazer Não é A galera A galera não entra A galera não entra Viva bem pet E eu Tu faz isso 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 Não Não Tá tudo lá Tem o protocolo Tem o guia Pra investigação Que é uma galera De pergunta Que tu vai lá Colocando todas as informações Puxando na memória Analisando o porquê Daquilo ali Então aquilo Vai te dar Nossa Isso aqui Olha Então eu tenho que te treinar Tá na cara Tá na cara Às vezes te dá na cara Às vezes me afirma 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 De falar Pô, eu não acredito Que era isso Pô, eu não acredito Que era isso Não, mas essa frustração Essa frustração Ela é totalmente Entendível É porque tu não Não entende O que tá acontecendo Tá dependendo Da análise De outras pessoas E tudo que tu tenta Não dar certo Ou dar certo Por um pouco tempo Isso é frustrante Né Principalmente porque Gera um gasto Muito alto Então é normal Só aceita Esse sentimento Não te martiriza Porque ele vai passar Entendeu Do momento que tu entende Como é essa metodologia Ele passa Pra gente Tem gente que faz isso Em uma semana Tem tu que já alcançou Vários resultados Em 30 dias 15 dias Duas semanas Tem tempo recorde Lá no grupo De 7 dias Então vai variar Vai variar De como é que tá A condição do teu animal De como é que Como é que tá A tua análise Em cima dele Tudo isso vai Vai contribuir Eu não consigo te falar Tudo que tu precisa Nesse pouco período De tempo Mas eu tentei te falar Como é que é Essa questão Do GPS em si Como é que tu vai Fazer o passo a passo Pra tu diagnosticar Então em cima Disso tudo Que eu falei Tu vai dividir A tua rotina Nas alergias Investiga O que tá No ambiente Que pode picar Investiga O que tá Na alimentação Que pode ser suspeito Tudo que ela come É suspeito Até segunda ordem Tudo é suspeito E divide Em fatores ambientais E fatores ambientais Vão incluir Muito mais Do que só O desinfetante Embaixo da cama O estrado da cama O colchão O tapete A mantinha O amaciante Que lava a roupa O sabão Que lava a roupa A poeira da rua O tempo O ácaro do ambiente Tem muito Pólen de planta Tem muita coisa Que pode estar Mas eu não sei te dizer Porque eu não conheço vocês Eu não sei Eu não sei como é a rotina De vocês Então é isso Que tu tem que tirar Do conteúdo de hoje Pra tu começar a entender Claramente Aonde você tem que organizar Porque Da feita que tu consegue entender Qual é a causa da alergia Fica muito mais simples Tu evitar o contato dela Com aquilo ali Isso é fase São etapas Um dia de cada vez Não deixe a ansiedade Atropelar as coisas Ai Thaís Eu testei uma semana Eu vou trocar essa ração Não deu resultado nenhum Calma Tu precisa ter paciência Dar tempo ao organismo Ela já medicou muito O organismo dela já alterou muito Tu vai precisar de paciência Eu sinto que não faz mais do que Não faz mais do que Exatamente Bom, Mariana Eu vou ter que encerrar Que eu vou ter 5 minutos Pra falar com a galera Pra tirar as dúvidas A gente falou muito Muito obrigada Por tua participação Tá bom Eu que agradeço Foi um prazer De participar da sua live E amanhã Eu estarei acompanhando Alô Ótimo Beijo Beijo Deixa eu ver Bom Encerrou Tá bom Muito obrigada Pela participação De todas Até a próxima Tchau 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 Tchau